Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar que o Congresso americano se prepara para votar uma lei que pode proibir o ministro Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Se for aprovada, o visto dele e de outros ministros poderá ser suspenso imediatamente. Senadores prometem não baixar a guarda e continuam na busca de assinaturas para impeachment do ministro. Saiba como está andando isso, o processo, no Senado. E o exército israelense começa a segunda fase de combate aos extremistas e revela insatisfação com os brasileiros que apoiam os integrantes do Hezbollah. São os destaques que preparamos para você no nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Olha só como são as coisas. Se você achava que ia ficar tudo como estava, se enganou redondamente. Nós estamos dizendo aqui já há um bom tempo que desta vez é tudo diferente. Estamos alertando. Os caras fizeram tanta lambança achando que podiam e que estavam livres para o que quisessem que agora estão caindo do cavalo. Isso se chama excesso de confiança. Subestimaram o adversário e agora não sabem mais o que fazer, como lidar com ele, como vencê-lo. A coisa começou a complicar muito e você vai saber agora por quê. Essa gente pensava que estava tudo bem. Achava mesmo que, como historicamente tudo acabava em pizza, não ia ser diferente agora. Com os mandos e desmandos, Abel Prazer, que não ia dar em nada novamente como nunca deu. E acabou avançando limites que nem sabia que existiam. Pois agora, o que está acontecendo? Eles estão descobrindo da maneira mais dura possível que, sim, existe um limite e que ele deve ser respeitado por todos, não importa quem. Mas o que deve estar doendo nessa gente agora é que eles estão sendo pegos de surpresa, pois isso não estava nos planos originais. Ninguém se preparou para esse resultado. Portanto, como lidar com essa situação de agora? Pois preste bem atenção no tamanho dessa bagunça que as autoridades brasileiras se meteram. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, representante da Flórida, apresentou na noite desta terça-feira um polêmico projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos que pode impedir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Olha o tamanho desse problema. O ministro do Supremo Tribunal Brasileiro, Alexandre de Moraes, é mencionado explicitamente como um possível alvo da medida. O projeto chamado No Censors on Our Shores Act, ou seja, Nenhum Censor em Nosso Território, propõe uma emenda à Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos. Essa emenda será submetida à votação pelos congressistas e, se aprovada, a legislação permitirá que oficiais estrangeiros, incluindo ministros do STF, sejam considerados inadmissíveis ou até mesmo deportados, caso sejam acusados de violar direitos da primeira emenda americana, que trata justamente da liberdade de expressão. No discurso de apresentação, a deputada Maria Ouvira Salazar declarou o seguinte, aspas, O ministro Alexandre de Moraes é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk. Os responsáveis pela censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Fecha aspas. Se isso ainda não é motivo para uma enorme dor de cabeça para os que ainda defendem o ministro, espere para ouvir o resto. Embora Alexandre de Moraes seja o único ministro do STF mencionado nominalmente, O projeto de lei poderá ser aprovado, se aprovado, afetar outros membros da Corte Brasileira, caso sejam acusados de ações semelhantes. A proposta surge em meio à recente controvérsia envolvendo Moraes, o empresário Elon Musk e a rede social X, que ganhou repercussão internacional. Só para se ter uma ideia da força do internacional que o caso está tomando, Uma rede de jornalistas alemães está providenciando um documento, um documentário com vasto material sobre as decisões polêmicas do ministro da mais alta Corte Brasileira. Todos estão assustados com a possibilidade laboratorial que o nome do ministro representa para essas comunidades que experimentam a liberdade de expressão. Todos os setores de comunicação internacional estão de olho no resultado final, pois temem que o mesmo possa ser usado contra eles em seus próprios territórios. Por isso, apoiam amplamente que a censura seja rechaçada a todo custo no Brasil, país laboratório. A deputada Maria Alvira Salazar, que preside o subcomitê do Hemisfério Ocidental, tem sido uma crítica assídua das ações do governo brasileiro em relação à liberdade de expressão. Recentemente, ela liderou uma audiência que detalhou o que ela chama de repressão do governo brasileiro contra usuários do WECS, que discordam politicamente do governo. O projeto de lei, se aprovado, poderá ter implicações inimagináveis para as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, especialmente no que diz respeito às visitas de autoridades judiciais ao país norte-americano, e também agentes policiais e lideranças políticas como os presidentes da Câmara e do Senado. Para piorar ainda mais a situação das autoridades brasileiras, a Casa Branca fez uma rara repreenda ao governo brasileiro. Foi uma dura crítica expressada pela porta-voz Karine Jampierre por ter proibido os brasileiros de acessar a plataforma X. Veja. Eu acho que quando se trata da mídia social, nós temos sido muito claros que nós pensamos que, sabe, as pessoas devem ter acesso à mídia social. É uma forma de liberdade de falar e, certamente, isso é algo mais amplo que nós sempre temos sido muito claros sobre. E, assim, eu só não tenho nada além disso para compartilhar. Uou! Foi a primeira vez que isso aconteceu e a notícia foi amplamente divulgada pelo jornal americano New York Post, com o título de Casa Branca condena Brasil por proibir o ex em uma briga por liberdade de expressão com Elon Musk. E o que representa isso? Vamos olhar mais a fundo, de maneira mais detalhada e crítica. Vai rolar? Os ministros do STF e outras autoridades possivelmente perderão o visto de entrada nos Estados Unidos como primeira medida de sanção. Só que o Brasil adota o princípio da reciprocidade, lembra? Naturalmente, vai querer proibir as autoridades americanas também de entrarem no Brasil, com possibilidade até de expulsão do embaixador americano, comprometendo, assim, as relações diplomáticas de uma vez por todas. Sendo que o Brasil é a parte que mais vai perder com essa briga. É a parte mais fraca. A única chance de não escalar esse confronto diplomático é esquecer de vez a reciprocidade, porque senão vai ficar complicado. Mas, conhecendo o governo petista como nós conhecemos, você acha que isso vai acontecer? De abandonar a reciprocidade? Logo vai aparecer um dizendo, tem que aplicar a reciprocidade. E aí, a vaca vai pro brejo. O Brasil vai se igualar oficialmente à Venezuela, que expulsa todo mundo de lá. Já imaginou, correndo pelo planeta inteiro, que o Brasil rompeu com as relações diplomáticas com os Estados Unidos, com os americanos? Se isso acontece, vai virar um pedaço da China, da Rússia, ou até mesmo do Irã, em plena América do Sul. É muito grave isso. Vamos comentar essa situação com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, seja muito bem-vindo. Deixar chegar a esse ponto por causa de uma única pessoa vai ser muito perigoso, não vai? Pois é. A escalada de insensatez no Brasil reverbera e hoje, talvez de uma forma inédita, o Brasil está sendo visto e entendido como dificilmente nós conseguíamos há um ano atrás. Veja que eu fiz um esforço grande, desde que eu cheguei, de explicar para a comunidade latina, aqui no sul da Flórida, o que estava acontecendo no Brasil. Porque a própria Maria Ouvira Salazar, que é uma representante aqui do sul da Flórida, muito ligada às causas da comunidade de fala de língua espanhola, você a conhece muito bem, é uma jornalista que já trabalhou contigo aqui no sul da Flórida. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, logo nesse meu primeiro comentário, notícia boa, é que as pessoas que me seguem no X, e eu vi que muitos estão agora respondendo mensagens, eu publiquei um artigo essa semana e muita gente comentando por que o X voltou a funcionar no Brasil. Então, muita gente, mas o que aconteceu? Primeira explicação, Paulo, que eu gostaria de dar antes de entrar até nessa questão da Elvira Salazar e dessa legislação, é que não foi por causa do Brasil que o X, o X fez uma mudança tecnológica. Na verdade, o X saiu da Califórnia, que hoje é quase intragável, é difícil para os grandes investidores estarem na Califórnia, e ele foi para o Texas. E vocês lembram que quando ele fez uma entrevista com o Donald Trump no X, marcando o retorno do Donald Trump ao X, aquela Space, aquele Space caiu, foi atacado, sofreu vários ataques cibernéticos? Pois é, agora houve um upgrade, ou seja, agora o Twitter, ele usa o Cloudflare. O Cloudflare é uma empresa que tem mais de 330 cidades no mundo, espalhadas, funcionando como se fosse uma grande empresa acima do proxy, fosse um proxy reverso para os que entendem esse assunto. Ou seja, a tecnologia hoje do X, ela avançou muito, e para que haja essa censura que o Alexandre de Moraes impõe sobre a população e que a porta-voz da Casa Branca apontou, ele agora terá que contratar uma empresa muito mais sofisticada de guerra eletrônica. Quem sabe até peça as Forças Armadas para a defesa cibernética avançar no Brasil, porque olha, vai dar trabalho para conseguir travar toda essa estrutura que o X contratou agora com o Cloudflare. Gerson, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque se agora o brasileiro volta a ter acesso ao X por via da nuvem, veja, o brasileiro não pode ser multado. Por quê? Porque não é o brasileiro que está usando uma VPN para ter acesso ao X, e sim o X é que está tendo acesso ao brasileiro. Então, o brasileiro que tiver acesso agora, que chegar a olhar, opa, o X está funcionando e começa a usar, ele não pode ser culpado, ele não pode ser responsabilizado e ele não pode ser multado, porque ele não procurou isso. Como é que funciona esse processo? Ou seja, está correto esse meu raciocínio? Está correto o seu raciocínio? E, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele só vai se enrolando, e aqueles que dão sustentação a ele também, é bem verdade. Por quê? Porque se nós olharmos lá atrás, já havia um grande debate, inclusive a OAB entrou nessa discussão também, de que essa multa que você está se referindo, que era feita para quem utilizasse VPN, e que, na verdade, ele já ameaçou fazer isso com o Telegram lá atrás, e que agora voltou novamente com essa medida tresloucada, é uma medida de cerceamento de liberdade de expressão, de censura, mas, principalmente, atinge pessoas que não estão arroladas no processo. Como é que você vai multar alguém e vai citar essa pessoa até para que apresente a sua defesa, se essa pessoa não está no processo do X, não está no processo que, e dizem os nossos juristas, que foi porque o X não tem representante no Brasil. Então, na verdade, quando a gente pega esse fio da meada, você tem toda a razão, cada vez vai se afundando mais em uma série de ilegalidades, porque lá atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes, excepcionalmente, avocou ao TSE o direito de caçar perfis, o que não está contemplado, nem na lei que já foi aprovada, que regula as redes sociais no Brasil, nem mesmo na nossa Constituição. Quando ele avançou em parlamentares, pessoas comuns, etc., ele muitas e muitas vezes descumpriu a lei, contando que haveria uma aprovação de um projeto de lei no Congresso que não passou. Depois, o ministro Flávio Dino, na época ministro da Justiça, reuniu todas essas empresas dizendo assim, não me interessa qual é a organização que vocês têm jurídica com seus usuários, nós vamos impor as condições. E ele chegou a falar uma frase muito controvertida que diz, aquela era da liberdade de expressão absoluta acabou no Brasil. Brasil. Mas com a ordem de quem? Com o aval de quem? Alguma lei foi feita? Não. Então você veja que você levanta um tema muito relevante. Na verdade, a cada vez que nós vamos escalando esse autoritarismo, essa ditadura do judiciário, sem que os seus pares o contenham, o ministro Alexandre de Moraes joga o Brasil na lama. Não somente em relação à comunidade internacional, como também até a própria comunidade brasileira que está sendo prejudicada. Há quem diga, inclusive, que se isso persistir, serão milhões, talvez bilhões perdidos em negócios com esse isolamento do Brasil. Agora vai ficar um pouco complicado de controlar o ex agora de volta no Brasil, né? Porque se está na nuvem, vai ficar uma coisa complicada para os operadores aqui do Brasil, de internet e de telecomunicação, acessar e bloquear, como estava fazendo. Ficou agora um negócio extremamente esquisito, problemático, e do ponto de vista do brasileiro que quer seguir com as determinações da justiça, ficou perigoso. Ficou perigoso, porque agora ele fica com medo. Opa, estão entrando aqui no meu telefone novamente. Eu vou ser multado por eu estar olhando uma coisa que pop-up ali, que apareceu ali? Será que eu vou ser multado? Ou seja, não é culpa do brasileiro que está acessando aquilo ali. Mas, Jéssico, vamos voltar para a questão da Maria Ouvira Salazar, porque essa questão de cancelar, a possibilidade de se cancelar o visto dessas autoridades brasileiras é muito preocupante. O problema aí, agora, é saber se tem mais gente envolvida. Ou seja, porque apenas o nome do ministro Alexandre de Moraes é que foi citado nesse processo, com a possibilidade de se estender também para as outras autoridades, inclusive do Supremo e também do Congresso Nacional. E aí vem aquela história. Será que vai todo mundo partir para o confronto? Porque se tiver mais gente envolvida, porque o ministro pode chegar e falar o seguinte, olha, se eu vou ser o único prejudicado, não vai dar certo. Porque todos vocês aqui endossaram a minha decisão. E é uma verdade. É uma verdade. Ele é um homem extremamente inteligente, sabe como conduzir as coisas. E aí, se tiverem realmente outras pessoas envolvidas nesse processo e com medo de cair, com medo de serem prejudicadas, tocarem essa coisa até o final para ver onde é que vai dar. Nós, possivelmente, poderemos ter aí um rompimento de relações diplomáticas. Deu para entender aí o tamanho desse problema, dessa batata quente que está nas mãos dessas autoridades brasileiras? Você tem toda razão. Veja que a lei que está sendo proposta, eu estou com ela, inclusive, aberta aqui na minha frente, ela fala dois termos muito importantes. Como você disse, não admitir a entrada, mas também até mesmo deportar, ou seja, expulsar do território americano. Aqui no Mundial Telenotícias, a bem da verdade, nós já temos adiantado esse assunto quando a gente comentou não somente a situação da Venezuela, mas o que aconteceu com a Nicarágua? Esse tipo de legislação cumpre um trâmite. E aqui, como nós já falamos no Mundial Telenotícias antes, os Estados Unidos costumam atingir pessoas, CPFs. Dificilmente chega a uma escalada diplomática como essa que você está se referindo, porque há muitos interesses dos Estados Unidos, inclusive econômicos. O Brasil é um grande parceiro econômico dos Estados Unidos, existem vários projetos, investimentos em andamento. Porém, o que a Maria Ouvira Salazar fez foi tocar num ponto muito sensível, que é a possibilidade de você não ter acesso, inclusive, aos seus ativos aqui nos Estados Unidos. Vários dessas figuras que você está falando, assim como aconteceu com a Venezuela, que há um bairro inteiro, quase uma cidade inteira de venezuelanos que fugiram da Venezuela, aqui nos Estados Unidos agora, Paulo, a comunidade brasileira é gigantesca. E olha, aquele evento que aconteceu que o senador Girão, o deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado Marcelo Van Hatten fizeram aquela bate-volta, você lembra? Você me perguntou. Lembro, lembro. Eles vão aos Estados Unidos e voltam para o 7 de setembro. Você sabe que eles fizeram uma viagem na madrugada, se encontraram com a Ouvira Salazar e voltaram numa reunião que foi o hóspede, ou posso dizer o host daquele ambiente, foi o próprio jornalista Paulo Figueiredo. O Figueiredo, o Paulo Figueiredo, ele fez um trajeto. E hoje, aqui no nosso programa, nós teremos o senador Portinho, do Rio de Janeiro, que estava comigo nos primeiros degraus, lá em Nova York, quando essa escalada de denúncias aqui nos Estados Unidos começaram a ser feitas. Eu me lembro que eu entrevistei o senador Portinho e estava com ele lá também o Magno Malta, e estava também o Marcelo Van Hatten. Naquele começo, todo mundo se perguntava assim, adianta ficar falando nos Estados Unidos se o problema é no Brasil? Veja que adianta. Vários passos foram dados, houve aquela audiência que foi cancelada por uma ação do próprio governo brasileiro, depois houve uma outra audiência, que a Maria Ouvira Salazar coloca essa foto que você se refere, do Alexandre de Moraes. Hoje nós temos a Casa Branca se manifestando, o mainstream jornalístico falando. Então, o Paulo Figueiredo já foi ouvido e já deu entrevistas em todos os grandes influenciadores aqui dos Estados Unidos. Hoje, o Brasil, a situação do Brasil é conhecida. E o pior, nessa legislação, ela fala sobre cidadãos americanos. E não é só o Elon Musk, não. Eu vou lembrar para você um caso do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino, hoje, é cidadão americano. Você sabe que ele fez algumas ações jurídicas lá, aí no Brasil, e ele foi impedido de prosseguir porque pediram para ele fazer um depósito em juízo. E ele falou, é muito simples, é só liberar minhas contas, que o Alexandre de Moraes bloqueou, que eu faço o depósito em juízo. E eles disseram, não. Então, na verdade, eles estão cerceando, hoje, inclusive, o acesso à justiça de um cidadão americano também. Então, veja que essa escalada vai só aumentando. Nós temos muitos brasileiros aqui. Só para lembrar a nossa audiência, em Orlando, hoje, 10% da população de Orlando são de brasileiros. Há quem diga que alguns desses ministros que você citou, que podem não ser autorizados a aqui entrar, têm casas, têm bens, familiares têm bens. Já pensou? Ninguém mais podendo ver o Mickey aqui? O problema é quando isso ganhar uma repercussão internacional. E veja que nós estamos apenas analisando um fato, ou seja, uma coisa que ocorreu, existiu isso, é um fato novo. E existe a possibilidade dessa situação se complicar pelo simples fato que eu mencionei agora há pouco, a reciprocidade. O governo brasileiro aplica a reciprocidade. O governo americano cobra o visto para a entrada nos Estados Unidos e o Brasil cobra o visto também para a entrada do americano no Brasil. Então, o Brasil aplica a lei da reciprocidade. Se eles cancelarem a entrada dos ministros da Suprema Corte lá, é capaz que eles resolvam cancelar a entrada de autoridades americanas no Brasil. Aí a coisa vai escalar um outro nível. Mas, Gerson, segura por aí só um minutinho que eu já volto com você para a gente falar sobre um monte de coisa, inclusive entrevistar o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. Tá bom? É só um minutinho. E agora nós vamos dar um recado bem importante de nosso apoiador para quem sofre de dores pelo corpo. Você já ouviu? Quem vai falar sobre isso é o Andrei Andrade. Veja aí. Eu quero falar para vocês que eu fiquei tão feliz comprando esse medicamento articular para minha mãe tomar para fazer esse tratamento que eu resolvi colocar no grupo o articular que eu coloquei e agendei como remédio para dor. A pessoa que necessitar comprar também porque vale a pena. Minha mãe está boinha. Minha mãe não fazia mais nada sentindo dor nos ossos para tudo quanto era lugar. Minha mãe está lavando roupa agora. Minha mãe está limpando casa. Minha mãe está uma bênção. Uma senhora já com 87 anos de idade. Está fazendo de tudo dentro de casa porque está tomando esse medicamento. Olá, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos desse produto maravilhoso para falar do articular e o que ele vem fazendo na vida do povo. Gente, você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que comprou o produto melhorou e hoje contou o seu depoimento. E, gente, nós trabalhamos aqui com a verdade. A verdade tem que ser dita. E por isso que eu falo, gente, não há nenhum produto ortopédico hoje que entrega o resultado que o articular que entrega. Porque, gente, a maioria dos produtos que vendem por fora é tudo cálcio, colágeno, ômega. E esses produtos de fórmula simples ele até dá resultado mas a longo prazo. E não é o caso de quem está sofrendo muito com dor. Porque, gente, quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor quer a solução imediata. Eu sei disso porque eu também já senti dor. Para quem não sabe, eu tive condromalácia e artrose. E todos os medicamentos que eu tomei não dava certo, não resolvia nada. Gente, a pior coisa que você faz é você comprar medicação de farmácia principalmente por conta própria e você ir tomando lá o Dorflex, diclofenaco, tandrilax. Daqui a pouco você chega a tomar morfina e tramal. E mesmo assim não vai resolver. Por quê? A química, quanto mais você toma mais o organismo ele perde. Chega uma hora que já não faz efeito mais. E aí você compra, compra, compra e só empurra o problema com a barriga. E chega uma hora que não tem mais jeito. Aí tem que fazer uma cirurgia. Aí tem que fazer algo, um procedimento maior. Aí o gasto é dobrado. E o tempo que você perdeu também. E tempo é dinheiro, né, gente? Então você que está me ouvindo agora que está sofrendo com dores, dor no joelho, coluna, saiba que o Articulark ele é um produto que age rapidamente. Ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar aonde é o desgaste e ele vai lá na raiz do problema fazendo toda a restauração, toda a lubrificação da parte locomotora e você vai ver que na primeira semana de uso você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma. E o melhor, gente, resultado garantido. Antigamente o povo fazia cirurgia, procedimentos de prótese. No caso, por exemplo, de um desgaste, antigamente você ia na clínica ortopédica, fez o exame, o raio-x ou a ressonância, diagnosticou o desgaste, vai falar assim, vamos colocar uma prótese. Só que, gente, prótese, você fica 30 dias sem poder andar, dependendo do lugar. Tem o pós-operatório, tem remédio, cicatrização, fica afastado, perde dias de emprego. Então, gente, acaba não sendo um procedimento adequado. Hoje, tem desgaste, é tratamento com ácido hialurônico. A tecnologia está muito avançada. E o ácido hialurônico, ele chega a ser superior à prótese, porque a prótese ainda pode dar rejeição. O ácido hialurônico, não. Ele reconstrói os tecidos que já não tem mais. A cartilagem, aquele buraco, deixa de existir. Só que hoje, você tem o articular que dentro da cápsula já tem o ácido hialurônico. Ou seja, gente, você não vai precisar aplicar prótese, você não vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. E muito menos gastar dinheiro com as infiltrações. E, gente, eu falo pra você por experiência própria. O negócio que dói são as infiltrações. Você imagina uma agulha do tamanho de uma caneta entrando direto no joelho. Além de você pagar um preço absurdo, que chega a ser de R$1.500 a R$2.000, uma injeção, você ainda tem um procedimento totalmente invasivo, que é uma injeção. Gente, dói muito. Então, você vai tomar duas cápsulas ao dia do articular e a mesma coisa de você estar aplicando uma injeção por dia, porque ele já tem o ácido hialurônico junto com as demais composições e ela vai acabar. Acabar com aquela dor no joelho. Você que tem artrose, você que tem artrite, fibromialgia, hernia de disco, você que não aguenta mais trabalhar. Andrei, eu já fiz diversos procedimentos, vários tratamentos e eu não consegui resultado. O articular que vai resolver pra mim, com certeza, eu te garanto, esse produto vai mudar a sua vida. Se você foi diagnosticado a uma cirurgia, alguma coisa, antes de operar, faça uso do articular, porque eu garanto pra você que você não vai precisar nem colocar essa prótese. Então, gente, você que tá sofrendo bastante, já pega um papel e caneta, porque hoje tá incrível. Pra hoje, todos que ligarem, eu vou dar um desconto muito especial, fica menos da metade do preço pra quem ligar hoje nesse telefone aqui, 0800 591 A ligação é gratuita, pode ligar do seu celular, do fixo. E se você também quiser apontar a sua câmera para o QR Code que está bem aqui abaixo, é só você apontar e você já cai direto pro WhatsApp e você vai ter um atendimento personalizado. Nós vamos entender o seu caso. Você pode passar o que você já tomou, qual tratamento que você fez e você vai ser acompanhado. Vai ter um especialista que vai te acompanhar o seu tratamento pra que você tenha o melhor resultado, o resultado mais rápido, porque o que eu quero é a sua satisfação. Eu quero que você também mande o seu depoimento pra gente, pra nós colocarmos aqui e a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, nós diminuirmos essas dores do povo. O povo precisa trabalhar, nós precisamos ter saúde e qualidade de vida pra viver nossa vida e aproveitar a cada momento com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Então, gente, não troque a sua saúde por nada. Saúde é a base, é a estrutura. E se você cuida da sua, ligue agora. 0800-591-4391. E pra finalizar, Paulo, ligou hoje, ainda ganha de presente duas pomadas massageadoras, ainda recebe o tapete massageador pros pés, que é ótimo pra ativar a circulação, tira a gota, quem tem problema de varizes é maravilhoso. E ainda recebe o relógio, inteligente, que mede pressão, batimento cardíaco e te avisa sobre os movimentos diários. E pra finalizar, ainda vai receber um aparelho de massagem profissional. Esse aparelho de massagem você pode levar pro trabalho, pode usar em casa, no carro, ele é ótimo. Você aplica nas regiões da dor, ele te ajuda muito, desinflama todos os nervos, é ótimo. É o mesmo usado nas clínicas de ortopedia, RPG, maravilhoso. Ligou, ganhou de graça, recebe tudo em casa e o pagamento é só para o mês de outubro, pagamento para outubro. Então liga 0800-591-4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Essa questão do Congresso americano poder votar em breve a proibição de ministros da Suprema Corte brasileira de entrarem nos Estados Unidos está ganhando repercussão e de maneira bem rápida. O senador Carlos Portinho pelo Rio de Janeiro tem se destacado nas discussões sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal especialmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O pedido de impeachment do ministro surge em um contexto de crescente tensão entre o legislativo e o judiciário com críticos apontando supostos abusos de poder e falta de imparcialidade. O senador também esteve nos Estados Unidos junto com uma delegação que levou a questão do Brasil às autoridades de direitos humanos na ONU. Pois é, justamente com o senador que nós vamos conversar agora. Senador Carlos Portinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. É uma satisfação imensa recebê-lo por aqui. Eu e o Gerson agora vamos bater um papo com o senhor e eu gostaria de começar perguntando o que o senhor achou dessa iniciativa da deputada Maria Ouvira Salazar de criar uma lei para possivelmente proibir a entrada do ministro Moraes nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, senador. Primeiramente, muito obrigado e ao Mundial Telenotícia e toda a sua grande audiência por essa oportunidade de debater esse momento difícil para a nossa democracia agora sim para a nossa democracia no Brasil. Essa iniciativa da deputada americana ela reforça outras investidas anteriores do governo americano contra países que não respeitam a democracia. Os Estados Unidos já tem alguns embargos sobre outras nações e sobre ditadores inclusive confesso digamos assim como por exemplo na Venezuela e outras e outras nações que não respeitam a democracia. Isso é normal até porque os Estados Unidos ele tem na sua Constituição Federal o dever expresso da defesa da democracia enquanto principalmente uma empresa americana é alvo de decisões totalitárias arbitrárias completamente além ao Arrela como no caso é natural que o governo americano se posicione como eu disse recentemente na tribuna é um péssimo sinal gesto para investidores externos o que está acontecendo com o X e com o SpaceX aqui com a Starlink no caso porque isso mostra que o investimento no Brasil ele está sujeito a uma canetada isso é péssimo. Gerson Gomes você quer fazer uma pergunta para o senador também? Vai em frente. Pois é uma satisfação reencontrar o senador e eu até falo com a nossa audiência que eu tive o privilégio de estar com o senador na porta do prédio das Nações Unidas quando ele fez o primeiro passo de um esforço muito grande do Congresso brasileiro de levar às autoridades internacionais o que está acontecendo no Brasil então a minha pergunta é o seguinte naquela vez eu o entrevistei e a pergunta que eu lhe fiz foi muita gente diz que não adianta nada essas viagens ao exterior e eu fiz essa pergunta e o senhor me disse à época que é um processo como é que nós estamos nesse processo também em tramuros ou seja dentro do Brasil eu sei que aqui fora nós tivemos vários progressos vamos falar sobre isso inclusive hoje mas no Brasil nós podemos dizer que o Senado Federal hoje é um Senado diferente daquilo que a gente viu quando nos encontramos lá em Nova York posso dizer que hoje estamos algumas casas à frente do que aquela vez que nós tivemos na ONU para levar denúncia inclusive do que estava ocorrendo no Brasil com relação aos presos políticos e a muitos jornalistas já exilados e pessoas exiladas do nosso país esse número por um lado aumentou a perseguição contra veículos de comunicação se agravou a escalada das decisões arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes do próprio STF ela se consuma a cada dia com mais velocidade e como eu falei é um processo naquele momento nós alertamos o que estava em curso hoje os Estados Unidos já enxergam que no Brasil democracia não é é um fato porque não há democracia quando não há separação dos poderes o que acontece hoje no Senado Federal e principalmente a partir da recente decisão do ministro Alexandre de Moraes em bloquear não só a verba de natureza alimentar do senador Marcos Duval mas prestem atenção o ministro bloqueou também a verba de gabinete ou seja o ministro bloqueou o orçamento do Senado Federal porque a verba de gabinete o parlamentar não pode gastar para uso próprio ele gasta para o uso e exercício do seu mandato e esse recurso é o recurso do Senado inclusive se ele não gastar até o final do ano a verba mensal que se acumula essa verba é devolvida para o orçamento do Senado então os senadores recentemente no último plenário do Senado Federal presencial muitos inclusive da base de oposição me procuraram da base do governo desculpa me procuraram para entender melhor essa questão do bloqueio sobre verba do orçamento federal isso mostra que há um avanço do poder judiciário não só sobre pessoas mas sobre a própria instituição Senado Federal que se apiquena e é lamentável senador já que pegando por esse gancho que o senhor disse porque se essa verba de gabinete é devolvida os funcionários do gabinete não recebem não recebem salários porque eles recebem com essa verba de gabinete e isso complica bastante agora o que o senhor acha quando dizem que essas atitudes do ministro Alexandre de Moraes são apenas para defender a democracia do país olha a situação do senador Marcos Duval eu disse recentemente da tribuna ele foi caçado e ninguém percebeu porque ele está absolutamente limitado no exercício do seu mandato ele já estava fora das redes há cerca de dois anos sem contato com seus eleitores o que é um prejuízo para o mandato e ele foi eleito pelo voto e o voto tem que ser respeitado é uma cassação em branco digamos assim porque ao suprimir dele a verba de gabinete que é orçamento do senado não são os funcionários de gabinete porque eles recebem direto do senado os seus cargos em comissão e os demais funcionários mas por exemplo é verba para o escritório parlamentar que todo parlamentar tem na sua sede que dá apoio aos eleitores que recebe os eleitores isso é pago com verba de gabinete são as passagens de avião para o senador Marcos Duval poder ir e voltar do seu domicílio como todo senador a Brasília e ele está ali para fazer essas viagens que são absolutamente necessárias para o exercício do seu mandato é o combustível que permite que ele rode os municípios do seu estado como deve fazer todo parlamentar para estar mais próximo e poder conhecer as maiores dificuldades desses municípios ele está limitado nisso é verba de contratação de divulgação do seu mandato parlamentar que está limitado também e principalmente pode-se dizer já que ele não tem apartamento funcional é verba para sua hospedagem em Brasília então além disso todos os laptops computadores e celulares o senador Marcos Duval foram confiscados por decisão do ministro Alexandre de Moraes então gente ele foi caçado só que ele foi caçado em branco é uma nova forma dessa democracia relativa que se instalou no país e isso vem naturalmente chamando a atenção de todo o Senado Federal senador antes de passar para o Gerson mais uma pergunta o senhor disse no seu pronunciamento na Tebruna que se nada fosse feito o senhor tomaria providências que providências o senhor pensa em tomar? olha eu tenho pronto um pedido de impeachment só sobre o caso Marcos Duval mas nesse é o momento que a gente tem que focar todas as nossas energias para o pedido de impeachment maior que recolheu mais de um milhão e meio de assinaturas populares são mais de uma centena de deputados que protocolaram quando reabrir as sessões presenciais após o primeiro turno nós vamos apresentar um manifesto ao presidente do Senado pedindo a instauração imediata do processo de impeachment hoje nós já temos cerca de 36 assinaturas nunca tivemos tão perto de alcançar a maioria porque das 5 assinaturas que faltam 3 senadores por exemplo são da base da oposição e eu espero que assinem até o retorno das nossas atividades fora do período eleitoral e assim iniciar faltando duas assinaturas eu acho que a gente vai estar muito perto de ter a maioria e a maioria é sempre difícil para a minoria poder ter voz dentro do Senado mas para a maioria é difícil negar o seu direito à abertura da instauração do processo do processo de impeachment Gerson Gomes sobre esse tema eu queria até lhe fazer uma pergunta porque eu me perdi nas contas me parece que o próprio presidente Lula ele vem se manifestando e de certa forma tentando explicar que ele não tem tanta liberdade para tomar as decisões porque ele não tem maioria nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal mas o PSD hoje do Kassab o Partido Social Democrático ou Democrata esse PSD ele hoje tem a maioria eu não sei quantos senadores mas eu observo que tem algum eu creio até que são mais essa é a pergunta que eu queria perguntar para o são mais de 10 porque eu já vi que tem senadores que se manifestaram favoráveis são poucos a maioria se encontra ali naquele local típico que foi herdado pelo SD do PSD do Kassab do Fernando Henrique dos tucanos ou seja em cima do muro está aguardando ver o que vai acontecer existem dois ali que já se manifestaram contrários eu lhe pergunto o seguinte qual o papel exato do PSD do Kassab já que em Curitiba por exemplo foi construída ali uma coligação com o PL na prefeitura em São Paulo também há um apoio do governador Tarcísio ali ele integra o governo mas ao mesmo tempo nós vemos que o PSD se coloca quase que diametralmente oposto no que diz respeito a visão em relação aos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes como é que o senhor enxerga esse papel do PSD nós podemos esperar alguma notícia boa aí dessas articulações eu estou há três anos líder do PL no Senado fui líder do governo Bolsonaro no Senado e eu fui um dos fundadores do PSD lá em 2011 mas quando assumi meu mandato felizmente eu tomei a decisão certa de ingressar no PL quando ainda éramos apenas três senadores hoje o PL nós somos 14 o PSD se eu não me engano tem 15 senadores e a ideia é que com mais alguns senadores vindo a gente possa terminar esse ano com a maioria a maior bancada do Senado Federal isso não nos dá a maioria nas votações justamente o PSD pela sua grande bancada tanto na Câmara quanto no Senado ele digamos é o fiel da balança na maioria junto com o MDB na maioria das decisões das deliberações no caso do Senado Federal o PSD que foi base do governo Bolsonaro é bom que se diga o presidente Pacheco o presidente Davi Alcolumbo que era União Brasil mas tinha o vice que era do PSD e fez o seu sucessor do PSD o presidente eles eram base do GONAR o orçamento secreto a distribuição de recursos do orçamento e sempre foram muito bem atendidos pelo governo Bolsonaro lá pelo meio da campanha eleitoral passada a presidente ele migrou para o governo Lula vendo a possibilidade do Lula vencer as eleições o PSD aderiu digamos assim a esse governo e hoje ele é base do governo Lula o PSD é Lula no Rio Eduardo Paes é Lula e em Brasília o presidente Rodrigo Pacheco é Lula deixando bem claro as posições eles são o fiel da balança alguns senadores do PSD como Vanderlan como o senador tem mais dois senadores Nelsinho Trad Lucas Barreto eles assinaram esse manifesto que a gente vai reunir a partir de 36 assinaturas que já é a nossa expectativa real a gente pretende chegar a 41 e a maioria mas há alguns senadores do próprio PSD que no caso do Marcos Duval me procuraram preocupados porque perceberam que há um avanço do judiciário não só na competência legislativa que já vinha fazendo dispensando o próprio Senado eles já legislam lá no STF agora botando a mão na cumbuca do orçamento do Senado Federal isso é muito sério e isso só aconteceu porque o presidente Rodrigo Pacheco permitiu ele não elevou o Senado como poder da República que nesse jogo da separação dos poderes é natural às vezes o executivo avança um pouco sobre o legislativo o legislativo avança sobre o executivo realmente a gente nunca tinha visto o judiciário mas agora a gente está vendo eles descobriram que eles têm a caneta e a última palavra isso é muito sério para qualquer democracia porque Montesquieu quando fez aí desenvolveu a teoria da separação dos poderes dos três poderes da República com certeza ele não imaginou isso e o STF alcançou agora esse conhecimento e esse exercício da caneta sobre o poder legislativo o papel do PSD hoje é de base do governo Lula e é o fiel da balança em muitas votações mas como eu vejo já há adesão de senadores do PSD a nossa manifestação para a tramitação do impeachment e nós esperamos ainda mais outros senador eu agora há pouco falei dos dez senadores mas os que estão indefinidos porque do total de 15 aí eu acho que cinco já se acertaram mas os dez ainda me parece que ainda estão indefinidos não vi como é que está o placar hoje mas se permanece do mesmo jeito então nós estamos falando dele agora é realmente um fato preocupante nós estamos num processo de evolução e quando essas coisas acontecem elas são importantes para que o Congresso comece a legislar sobre essas mutações como o senhor disse é natural que um poder passe por cima do outro dentro de um certo limite mas quando se extrapola do jeito que tem se mostrado é necessário agora ajustes é simples está crescendo o cabelo vai crescendo precisa se ajustar isso aí e o PSD hoje como o senhor acabou de dizer é o fiel da balança começou-se uma campanha para que o público pressione o PSD nessas eleições a sair de cima do muro é aquela campanha liderada pelo deputado Gustavo Gaia de rejeição ao número 55 o senhor acredita mesmo que o PSD vai sair prejudicado nessas eleições municipais o eleitor em geral ele tem que olhar para as eleições de 24 pensando que elas são determinantes para as eleições de 2026 porque é lógico se você eleger uma base de prefeitos de vereadores de partidos que não andam com a oposição hoje principalmente partidos que não estão na base de oposição como está o PP como está o Republicanos em parte no Senado sim como está o próprio PL significa que você está elegendo cabos eleitorais do Lula em 2026 isso o eleitor tem que saber ah mas o PSD ele é de centro não no Rio de Janeiro Eduardo Paes é Lula Rodrigo Pacheco é Lula o Kassab está lá querido presidente Kassab tem uma ótima relação está lá com o Tarcísio com o pé na canoa mas ele tem ministérios no governo Lula e vários ministérios mais de um ele tem agricultura ele tem Minas Energia ministérios importantíssimos em algum momento essa conta vai chegar e o eleitor tem que fazer a avaliação e entender que nessa eleição de 24 não é só uma eleição da sua cidade é a base para o que poderá vir em 2026 para a gente recuperar a liberdade de direitos constitucionais vários foram violados o artigo 220 da constituição o artigo 5 a questão da separação de poderes é tão evidente que qualquer homem médio hoje no Brasil sabe que o STF extrapola as suas funções e a sua competência com o aval com o aval é bom que se diga do presidente do senado federal ele é o grande avalista disso tudo então eleitor olhe para os seus candidatos olhe para a sua cidade mas entenda que o que você está elegendo hoje é a base para 2026 e ela pode caminhar para um lado ou para outro não há como a gente fugir dessa polarização nesse momento em que o governo Lula avança com pautas que não são as que a sociedade quer como drogas aborto jogo é um governo que só fala disso droga aborto jogo e imposto é isso que você quer para 2026 ou a gente vai dar um basta para dar um basta a gente tem que eleger nossos representantes agora em 2024 e o PSD ele vai discutindo das urnas ser certamente suas posições avaliadas Gerson Gomes para encerrar você tem mais uma pergunta para fazer para o senador? Eu vou aproveitar o senador aqui eu sei que ele é muito conectado também nos assuntos das relações internacionais é um dos representantes do senado que eu considero mais preparados para entender essa conjuntura eu queria fazer uma pergunta em relação ao discurso do presidente Lula na semana que vem nas Nações Unidas abrindo a Assembleia Geral da ONU nós com essa situação em Brasília soube até que o ministro Toffoli foi hospitalizado pela fumaça essa semana eu falava com o Paulo aqui no Mundial Telenotícias da condição dramática da umidade relativa baixa em Brasília mas o fato é que o presidente Lula vai no momento em que o Brasil está sendo olhado pelo planeta inteiro mas e de uma forma até incrível ninguém se manifesta contra o governo Lula mas diz que são eventos extremos será que agora eu faço essa pergunta ao senador São Pedro no Brasil foi para a extrema direita porque agora segundo o PT o problema não é mais do governo Bolsonaro e sim das mudanças extremas climáticas a comparação é muito ruim para o atual governo esse discurso já caiu por terra era mais uma narrativa e a gente vê isso tem por trás disso tudo um grande interesse no financiamento de ONGs internacionais o senador Plínio Valério fez um excelente trabalho na CPI das ONGs e mostrou claramente nisso senadora Damares hoje ela toca num assunto que os brigadistas do Ibama e lá tem provas vídeos eles estão tacando fogo então o que eu posso dizer é que o governo atual além de ter perdido da narrativa ele perdeu completamente o controle da situação climática ou dos incêndios melhor dizendo principalmente na região amazônica não era uma questão ideológica de direita ou de esquerda não era o presidente Bolsonaro a questão é muito maior e a gente vê que esse governo que tem uma ministra Marina Silva que é uma pessoa que tem a sua vida ligada inclusive a questão ambiental é só mais um embuste porque na verdade o que se esperava era uma reação do governo completamente diferente a ponto do judiciário mais uma vez estar se metendo numa questão legislativa do orçamento e determinando gastos pelo governo ou seja impondo ao governo gastos além do orçamento do arcabouço fiscal questão que deveria que é na verdade privativa do Congresso Nacional então aonde ninguém se entende quem fala mais alto e tem a caneta começa a comandar e a gente vive hoje um governo do judiciário e esse é um exemplo que não é só sobre o poder legislativo é também sobre o executivo diante de uma inércia de uma incompetência absoluta eu quero ver realmente o que ele vai dizer lá no exterior a respeito é lógico que a gente sabia que isso tudo era orquestrado e que também muitos dos ativistas ambientais vão passar pano como se diz para esse governo Lula mas eu espero que as pessoas de bem lá se elevem e tragam esse assunto a baila com críticas contundentes a atuação do governo que nós vemos aqui a situação é sustentável o senador Marcos Rogério para vocês terem uma ideia ele tem ido de carro para Brasília porque ele tentou ir para Campo Grande não conseguiu embarcar da última vez e ele está indo de carro imagina a situação a gente está aqui na região sudeste não tem ideia da situação que está lá no Distrito Federal já é gravíssima a situação da seca a gente provavelmente vai ter uma crise hídrica se assim continuar e não chover o esperado ou além do esperado até novembro ou se as dificuldades para esse aumentam e a incompetência é a maior nunca antes vista Senador Carlos Portinho chegamos ao final dessa nossa entrevista um bate-papo muito agradável então muito obrigado pelos seus esclarecimentos e volte sempre que puder por favor será sempre bem-vindo aqui conosco muito obrigado pela oportunidade a vocês espero estar em outras oportunidades com a grande audiência para um debate rico como foi conduzido aqui por vocês muito obrigado tchau até a próxima e agora nós vamos fazer mais uma pausa para outro recado de nosso apoiador é para quem está querendo melhorar a performance sexual preste bem atenção nas informações deste produto vai Tatar sim e o Max Viril Power 40 é incrível sabe por quê? porque o homem ele tem várias responsabilidades né Paulo o homem foi criado para ser o pilar da casa para nunca falhar mas a verdade é que com a rotina com o estresse com tantas coisas problemas circulatórios tudo isso impacta sim diminui o desempenho o homem ele já tem hoje uma queda muito grande de testosterona tem uma produção de 25% a menos se a gente comparar com os nossos avós com os bisavós e a testosterona só a testosterona já é importante para absolutamente tudo até para a parte emocional por isso que às vezes você que está acompanhando aqui o programa já acorda deprimido sem motivo acorda sempre cansado indisposto chega em casa cansado também não é só a rotina a testosterona é importante e o Max Viril Power 40 ele já regula isso e outra coisa você que é diabético tem qualquer problema circulatório presta atenção quando a gente fala do nosso Power 40 ele é importante exatamente porque qualquer problema circulatório mínimo vai diminuir a sua potência o diabético ele pode sofrer até com ereção mais flácida sabe Paulo às vezes não fica tão firme como deveria e o nosso Max Viril Power 40 ele já fortalece cada terminação nervosa além dele trabalhar a rigidez ele melhora todo o fluxo sanguíneo dilata as veias aumenta o calibre das veias melhora o fluxo sanguíneo masculino bombeando mais sangue para o órgão genital isso vai trazer muito mais potência uma eleição duradoura e a prevenção de disfunção erétil entre outros problemas mesmo com a medicação em dia você que tem problemas circulatórios é muito importante se cuidar e ele vai trazer de volta o desejo o apetite sexual além disso ele vai trazer de volta a potência a qualidade às vezes você acha que não precisa aí começa a tomar Paulo a diferença é muito grande você consegue namorar por mais tempo fica firme ereto e não falha faz o seguinte anota já o telefone 0800 323 0090 0800 323 0090 max viril power 40 esse é incrível tem efeito imediato no seu corpo é forte concentrado e é natural não atrapalha a sua medicação não tem nenhum efeito colateral ao contrário uma explosão de vitalidade traz de volta aquela virilidade traz de volta confiança você que é solteiro divorciado às vezes é tão difícil né a gente conhece alguém é tanta paixão tanta vontade que quando você vê já foi o max viril power 40 ajuda no controle da ejaculação e da ereção ou seja vai trabalhar hipersensibilidade meu amigo você consegue namorar por mais tempo sem falhar nada de 5 10 minutinhos não com max viril power 40 você consegue prolongar o seu jogo prolongar o seu tempo de ação você que é casado há muito tempo é normal também o relacionamento esfriar só que tomando todos os dias volta o desejo volta aquela qualidade a intimidade do casal porque não pode se perder a vida é uma só nós só temos essa vida e aí não dá pra viver em torno só dos filhos dos netos do trabalho das preocupações tem que tirar um tempo de qualidade com quem você ama o max viril power 40 vai te ajudar nesse desafio ó pega o telefone e liga 0800 323 0090 tira um print aqui e liga porque se você falar que é telespectador ó eu vou liberar 70% de desconto desconto de funcionário mesmo que é pra você conhecer um tratamento importado incrível com o melhor custo além disso vai um air dots que é aquele fone sem fio bluetooth e vai também o smartwatch top de linha aquele que você consegue receber notificação do whatsapp batimentos cardíacos você acompanha passos uma série de funções e é presente o smartwatch não é sorteio não é presente mesmo junto com esse fone sem fio bluetooth e o descontão ó tá demais hein Paulo tem que aproveitar gente tem que se cuidar com o max viril power 40 ó 0800 323 0090 esse aí deixa o homem preparado Paulo e já estamos de volta com o nosso programa em conversa com algumas autoridades das forças de defesa de israel ficamos sabendo hoje que a segunda fase de combate aos extremistas do hezbollah já começou ainda não sabemos em que consiste essa segunda fase mas a primeira como mostramos nesta terça-feira foi digna de cinema vários pagers usados pelos extremistas para se comunicarem e armarem os seus ataques terroristas explodiram coordenadamente a um comando de israel deixando cerca de 3 mil militantes feridos alguns gravemente nas investigações feitas pelos libaneses havia suspeita que os pagers foram fabricados em taiwan mas a informação foi desmentida o fabricante taiwanês de pagers negou nesta quarta-feira 18 de setembro ter produzido os dispositivos que feriram milhares de extremistas do hezbollah em um ataque audacioso que levantou a possibilidade de uma guerra em grande escala entre o grupo apoiado pelo Irã e seu arco-inimigo Israel a empresa Gold Apollo disse que os dispositivos foram fabricados por uma empresa chamada BEC com sede na capital da Hungria Budapeste a agência de espionagem de Israel Mossad conhecida por realizar ataques sofisticadíssimos em solo estrangeiro teria plantado explosivos dentro dos pagers importados pelo Hezbollah meses antes das detonações desta terça-feira O número de mortos subiu para 12 disse o ministro da Saúde libanês Firaz Abiyad na tarde desta quarta-feira O ataque feriu quase 3 mil pessoas incluindo muitos combatentes do grupo e até o enviado do Irã a Beirute Veja o que disse o ministro de que precisam de entrada do mestre, cerca de 1800 meninos. O número de que já se agregou até agora é cerca de 460 de que já se agregou. A maioria foi que já se agregou, ou para o corpo, ou para o corpo. O que também, a outra que já se agregou, é mais uma coisa que já se agregou, é uma coisa que já se agregou para o corpo, e especialmente para o corpo, porque já se agregou para o corpo, porque já se agregou para o corpo, ou O Hezbollah, apoiado pelo Irã, prometeu retaliar contra Israel, cujo exército se recusou a comentar as explosões. O presidente iraniano, Massoud Peseshkian, condenou os Estados Unidos e Israel pelo ataque. Mas o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos não tinham conhecimento prévio sobre o ataque que atingiu os pagers usados pelo Hezbollah. Durante uma visita ao Cairo para conversas com o presidente e o ministro das Relações Exteriores, Blinken disse aos repórteres que os Estados Unidos ainda estão reunindo informações sobre o ocorrido. Veja. Antony Blinken também reafirmou seu compromisso com um acordo com o governo do Brasil. de cessar fogo entre Israel e o Hamas, afirmando que seria a melhor chance de lidar com a crise humanitária em Gaza e evitar assim a propagação do conflito para outros fronts. Gerson Gomes, o Líbano não tinha absolutamente nada a ver com essa história de briga de Israel com o Hamas, mas foi lá, meteu a colher e continuou mandando mísseis contra Israel. Agora os israelenses reagem e aí fica todo mundo por aí reclamando. Eles achavam mesmo que iam ficar sem resposta? Pois é, essa sua questão nos levanta qual é o papel do Líbano atual. Hoje o governo do Líbano é integrado por facções, inclusive ligadas ao Irã, que partiram não somente para o combate a Israel, mas também para as ações terroristas e conexões, inclusive na América do Sul, com grupos de narcoterrorismo. Então o Hezbollah hoje é de fato uma organização internacional que opera com o Irã e vem lançando mísseis desde o dia seguinte ao 7 de outubro de 2023, que aliás vai fazer um ano, aqui já nas próximas semanas nós teremos muita movimentação. Mas sobre esse ataque eu queria fazer alguns comentários com você. O primeiro é que o Exército de Israel, ao contrário do que o mainstream jornalístico fala, é uma força armada extremamente ética. Veja que essa preocupação de uso tecnológico para que você atinja os integrantes do Hezbollah com o mínimo de efeito colateral para a população, eu vi isso acontecer dentro da faixa de Gaza. Lá o Exército, as Forças de Defesa, utilizam os celulares e avisam as pessoas, todos os moradores, eles conseguem com um sistema muito sofisticado, mandar mensagens para todos os celulares na faixa de Gaza, pedindo que as pessoas se afastem dos alvos que eles vão atacar. E muitas e muitas vezes a população foi retirada de uma região semanas antes com esses avisos. Veja, na Segunda Guerra Mundial, você e eu vimos aqueles panfletos que eram lançados de aeronave, essa era a forma, hoje em dia Israel usa a tecnologia. E esse ataque, ele nos mostra que o serviço de inteligência, ele está muito sofisticado. Veja só, não bastou colocar os explosivos nos pagers, como você bem citou. O fato é que eles foram acionados simultaneamente. Há quem diga que esses pagers foram utilizados em baixa frequência, mais ou menos como se fosse um forno de micro-ondas, em que um sinal foi mandado, elevou a temperatura, e esse explosivo, que é muito sensível a essa temperatura, explodiram em tempo quase que simultâneo. Mas isso foi feito cinco meses depois da operação de implantação, esse explosivo. Então você veja a sofisticação, o momento oportuno, aguardando o momento mais conveniente. Mas eu vou além. Para convencer o Hezbollah a adotar esses pagers, foi infiltrado no próprio grupo terrorista, algumas pessoas que convenceram que a melhor maneira de se defender da tecnologia de Israel era não utilizar celular, era utilizar o pager, que para quem não sabe ou quem não lembra, nós, Paulo, mais antigos, pegamos o pager ainda. Pegamos, pegamos. Mas o fato é que o pager é uma mensagem, você recebe uma mensagem de texto, e vários terroristas esperavam essas mensagens de texto, inclusive para operarem e para se defenderem. Eles foram convencidos de que eles seriam avisados em tempo oportuno, quando houvesse um ataque na sua área. Então, quando o Israel, ou o Serviço de Inteligência de Israel, mandou essa mensagem, todos pegaram o pager na mão, pensando que poderiam estar sendo alertados de um perigo iminente. E, de fato, explodiram nos rostos, nas mãos, nos bolsos, e todos os que foram atingidos, quase que a totalidade, são combatentes ou pessoas ligadas à liderança do Hezbollah, que saem de combate. Foi uma operação, como você disse, digna de filmes, né, Paulo? Foi espetacular do ponto de vista de tecnologia. O que é curioso é que, quando o Hezbollah manda aqueles drones, né, ou aviões sem piloto, basicamente, para atacar bairros populares de Israel, ninguém reclama nada, porque ali, quando se atinge, atinge mulheres, crianças e idosos também. Aí, quando você tem uma resposta de Israel, sai todo mundo falando que, ah, atingiram crianças, crianças. O próprio ministro da Saúde libanês disse que duas crianças foram atingidas porque estavam próximas desses extremistas. Aí, o mundo todo cai em cima, achando que aquilo ali foi uma coisa assim, coisa e tal, mas são os colaterais de uma guerra que Israel procura evitar o máximo possível, como você bem disse. Agora, Gerson, o que é lamentável é ver brasileiros apoiando os extremistas do Hezbollah. O impressionante está deixando os agentes do Mossad e das forças de defesa bem irritados com isso. Tanto é que eles nos perguntaram se os brasileiros estão apoiando terroristas. Você acha que isso é culpa do governo brasileiro, que fica se posicionando do lado contrário, sempre que fala no assunto? O governo brasileiro hoje vive um dilema que reverbera em todos os setores. Nós acabamos de falar com o senador Portinho sobre a questão do meio ambiente e que o desafio que o presidente terá na semana que vem discursando nas Nações Unidas. Veja que o Brasil abre a Assembleia das Nações Unidas por uma tradição que vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando é formada, sai da Liga das Nações e se forma a ONU. Ao Brasil foi dado essa honra, esse privilégio de abrir a Assembleia Geral com o primeiro discurso. Veja que essa honraria está conectada à própria formação do Estado de Israel. Veja que coisa. No passado, o Brasil foi considerado, com graça aranha, um dos maiores articuladores diplomáticos da formação do Estado de Israel. Mas hoje, o governo Lula se encontra entre dois grupos antagônicos, dentro da esquerda, o grupo marxista e o grupo neomarxista. O grupo marxista é aquele que ainda está no século passado, na Guerra Fria, e que olha Israel como aquele protegido dos Estados Unidos, do país capitalista, e que lutava contra as forças da União Soviética, que os países árabes, muitos dos países árabes, se coligaram contra Israel. Já os neomarxistas, os globalistas, aqueles identitários, ficam numa grande dificuldade, Paulo, porque Israel é o berço justamente desse neomarxismo progressista. Tem as maiores paradas gay, é um país democrático, é um país em que a população se vê representada, é ocidentalizado, e todas essas pautas que a gente vê, que a esquerda identitária, essa neomarxista abraça, em Israel, o pessoal nada de braçada. Então, a ONU vai ser um palco bem interessante para que o Lula possa discursar e tentar agradar gregos e troianos. Vai ser bem difícil, viu, Paulo? Gerson, e agora vamos falar do atentado do presidente Donald Trump. O que você pode dizer sobre como estão as investigações no momento e sobre aquela fala do Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, que criticou o governo americano dizendo que está brincando com o fogo? Pois é, veja que esse assunto ficou pendente da nossa conversa, do nosso papo de segunda-feira. Muito bom você trazer de novo. O que acontece aqui é que tanto o primeiro atentado quanto o segundo esse atentado demonstram que há muita possibilidade de que exista participação de integrantes do próprio governo. veja só, como que aconteceu aquela falha que até hoje ninguém explica, de um atirador subir ao telhado com um fuzil foi visto pelos snipers que estavam ali provendo a segurança e não foi autorizado que ele fosse neutralizado antes de começar o disparo. Cidadãos americanos morreram, quase que um candidato e ex-presidente perdeu a vida. Mas nesse incidente agora, a população começa a se perguntar o seguinte, espera aí, quer dizer que se não houvesse uma pessoa que viu aquele homem saindo correndo do arbusto, entrando no Nissan preto e anotasse a placa, nós não teríamos ainda essa prisão? Veja o que aconteceu. Havia o serviço secreto, eles caminhavam um buraco à frente do próprio presidente Trump e estavam dando ali aquela limpeza visual quando viram o atirador, engajaram pelo fogo, ele fugiu, ele se evadiu do local e só foi localizado pelas autoridades nas câmeras da 95, que você conhece bem aqui da Flórida, foi localizado porque uma pessoa anotou a placa. É muito descuido. Então já tem gente colocando aqui, Paulo, e muita gente, de que há uma colaboração, tem que haver algum tipo de informação que está sendo passada. Esse desleixo não é comum aqui nas autoridades policiais, você sabe como é sério o serviço secreto aqui dos Estados Unidos. Então, esse debate agora já foi para uma outra esfera, já não é mais uma briga entre republicanos e democratas. Parece, e tudo indica, que há um grupo muito poderoso e que tem conexões com a Rússia. Por isso que quando você coloca que o Pescov fez esse pequeno comentário dizendo, olha, vocês estão brincando com fogo, ele está se referindo ao seguinte, há um grupo aqui nos Estados Unidos muito forte e a esse grupo interessa manter a guerra na Ucrânia. Esse grupo não quer a volta de Donald Trump ao poder porque ele já disse que não fará a sustentação desse conflito da forma como está sendo feito hoje pelo governo Biden. Há um grupo desesperado, ligado à indústria do armamento. Então, o que o Pescov insinuou e que muita gente aqui diz é que esse grupo que é do Deep State, que é considerado ali uma área do establishment bipartidário, não quer o Donald Trump de volta de jeito nenhum. E é por isso que o Pescov fez essa provocação, Paulo. Perfeito. E tem gente dizendo, como você falou aí, que Donald Trump já sofreu dois atentados em menos de dois meses, enquanto Kamala Harris e Joe Biden não sofreram nenhum. foi o vice de Trump quem disse isso, o J.D. Vance. O J.D. Vance. E ele mandou um recado bem duro para os democratas. Nós temos a fala dele, Gerson. Vamos ouvir. Mas o que esses guys tentaram fazer, cada vez que eles conseguem uma oportunidade, eles vão jogar ele em prisão, eles vão tirar ele de social media, eles vão fazer tudo que eles conseguem para silenciar Donald Trump, e eles mandam aquele signal com toda ação que eles fazem. Bom, se você está tentando silenciar Donald Trump e você está sentindo a mensagem, nós temos que fazer tudo que nós conseguimos para silenciar Donald Trump, uma pessoa louca é eventualmente vai ter esse mensagem to heart. Thank God nothing truly tragic has happened to Donald J. Trump's life, but we are very, very close to real, real problems in this country. Democrats have got to cut this crap out, respect their fellow Americans, debate our differences, don't try to get your... Don't try to censor your political opponents because censorship will eventually lead to political violence. We've seen that now twice in the last couple of months. and I hope Democrats learn the lesson. E aí, Gesso, o que você achou do recado aí do Vence? Fundamental. Ele toca no ponto que é um ponto muito sensível ao Partido Democrata porque, veja, as pautas de direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade jornalística, são pautas, historicamente, do Partido Democrata. O partido, inclusive, o J.D. Vence, ele representa um grupo ligado, inclusive, aos sindicatos, aos trabalhistas, que, no passado, todos eram do Partido Democrata. E a provocação que ele faz hoje é o seguinte, nós não temos mais uma briga entre republicanos e democratas, e sim, sobre pessoas que tomaram o Partido Democrata, extremistas, muitos deles ligados a esse grupo que eu me referi de neomarxistas, que são o mesmo grupo que se espraia pelo mundo com pautas que não interessam ao interesse dos próprios países. Então, hoje, eu posso dizer que o J.D. Vence faz um alerta. Esse ódio, essa ira que eles têm contra pessoas que falam de fazer os Estados Unidos grande de novo, ou make America great again. Se você olhar o Robert Kennedy Jr., ele fala, vamos fazer os Estados Unidos um país saudável de novo. Ele foi surfando nessa mesma onda e trouxe um monte de gente do Partido Democrata dizendo, hoje a briga não é mais ideológica entre republicanos e democratas. É sobre aqueles que querem ver os Estados Unidos se recuperar e aqueles que querem implodir a nação com o ódio que a gente viu duas vezes já contra o Donald Trump. Ok, Gerson, chegamos ao final desse nosso programa. Muito obrigado por sua participação mais uma vez e nos vemos de novo na segunda-feira. Até lá. Até lá, se Deus quiser. Ok, e nós ficamos hoje por aqui também. Se você gostou de nosso programa, nos dê um like, se inscreva e compartilhe o máximo que puder, por favor, para nos ajudar. Um grande abraço, obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho